A fatalidade ocorreu na R.O. 010, na zona rural do município de Migrantinópolis, interior de Rondônia. Ainda de acordo com as informações, a vítima Antônio Gonçalves da Fonseca, que é pai do ex-deputado estadual Walter Araújo, estava fechando o gado dentro do curral, quando, em dado momento, um boi veio em sua direção. O mesmo tentou se defender, mas acabou levando uma cabeçada, que o jogou ao chão. A vítima foi pisoteada pelo boi até a morte. A vítima sofreu fraturas expostas, vindo a óbito no local. A equipe do posto de saúde de Migrantinópolis foi acionada e compareceu, mas, infelizmente, devido à gravidade dos ferimentos, ele já estava morto. A polícia militar e a perícia técnica também compareceu ao local para os trabalhos de praxe. Após os procedimentos, o corpo foi liberado para a funerária de plantão. Com as imagens de Mike Júnior, Mário Jensen, para o jornalismo da SIC TV.